Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Quais, irmãos? Abra sua Bíblia. Em Provérbios, capítulo 11. Capítulo 12, desculpa. Provérbios, capítulo 12. É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite, né? Resultado de todo esse dia, acredito que cada pregador, na sua singularidade ali com Deus, conseguiu amaciar a carne, né? Trazer algumas reflexões que incomodam bastante a alma masculina. E é uma alegria poder encerrar essa noite e que Deus possa iniciar um novo ciclo na vida dos irmãos. E o tema que eu coloco nessa mensagem que eu vou compartilhar é Homem, qual a sua criptonita? Existem várias situações que nos impedem de sermos o homem que Deus planejou que fôssemos. Situações, circunstâncias, relacionamentos, contextos, pessoas. E o homem precisa reconhecer onde está a sua ferida. Porque é essa ferida, na criptonita específica, que nos impede a obediência. Que nos impede a plenitude. Que nos impede o nosso destino profético. A mudança do nosso nome. Quando a gente vai ver algumas situações na Bíblia, Deus, quando interviu na vida de alguém, não só houve uma mudança de destino, mas houve uma mudança de nome, né? João também fala em Apocalipse que receberemos um novo nome secretamente que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe e aquele que doou, que é o próprio Senhor. Ali está uma ressignificação da nossa existência. E se a gente entregar as nossas virtudes, a nossa criptonita, a gente nunca vai chegar a esse lugar. E a gente vai viver rastejando, a gente vai viver de sobrevivência, de migalha, e nunca vai chegar onde Deus planeja que cheguemos. Estava compartilhando um pouco ontem com os irmãos. Nós já passamos o trator como igreja evangélica em toda problemática masculina. A gente agora precisa mudar a página e ajudar os irmãos a detectar onde que está a fonte do problema. Porque a gente olhou de maneira macro para o problema macro, por exemplo. Vou exemplificar isso. Pensamos em adultério. Olha, um casamento evangélico está ruim. Houve adultério. Automaticamente se pensa em quem? Quem é o autor? Por quê? Oh, lamentável, hein? Foi a esposa? Por que a dúvida não vem que possa ter sido a esposa? Por que a dúvida vem automaticamente que é o homem e não que seja, e na maioria das vezes é? Mas, na mudança de página, na mudança de paradigma, a gente também, agora, como igreja, vai detectar se não é essa esposa criptonita que gerou o vilão. Porque o feminismo inocentou a mulher de absolutamente tudo. Ela não é culpada por absolutamente nada. E talvez, olha que coisa complicada, eu estou falando para você nessa noite. O que te impede de ser um homem é a tua própria mulher. Ou a mulher que tu tem, ou a mulher que tu não tem. Por isso os vícios, a pornografia, a ostentação, o buscar por dinheiro e prosperidade, que é a identidade falsa, o buscar por músculos. Então, a gente quer conquistar um status, uma posição, uma aparência que possa atrair a mulher que nós não temos. Ou seja, o que vai definir a nossa masculinidade é o nosso encontro com a suposta mulher. Mas, talvez, o problema da tua masculinidade é a mulher que tu tem. E não dá mais o que fazer. Vai fazer o quê? Porque olha de quantos versículos a Bíblia está recheada de que é melhor fugir para morar no deserto. E olha o verso que eu pedi para você abrir. Provérbios, capítulo 12, verso 4. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido. Mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Então, hoje é uma noite de reflexão para saber onde está a nossa creptonita. quem é a nossa creptonita. Porque, mesmo que você seja um superman, quando a creptonita se apresenta, não adianta seus superpoderes. Porque eles se esvaiam. E é necessário honestidade. Aqui eu não estou falando de terceirização de culpa. Não sai daqui achando que você vai receber um incentivo a buscar culpados pela sua não masculinidade. Eu quero que você entenda onde está a ferida que te impede. mas isso não vai te justificar. Isso vai te trazer entendimento, sobriedade, maturidade, para entender o seguinte, no mínimo, agora eu tenho que me cercar de protocolos para que essa creptonita me prejudique menos. Se não tem como, ela sai mais da minha vida. porque, vamos lá, entregar-se a qualquer coisa que possa te dar significado e identidade a idolatria, inclusive o seu próprio casamento, inclusive a sua própria mulher, inclusive a mulher que você não tem. entregar-se a busca da mulher que você não tem ou entregar-se de maneira devocional à mulher que você tem é idolatria. Isso pode prejudicar tua relação com Deus e pode prejudicar a construção da tua própria masculinidade. Porque o que te faz ser um homem não é uma mulher. o que te faz ser um homem é Deus. E a missão de um homem não é meramente agradar uma mulher. A missão de um homem é viver para a glória de Deus. Quer uma mulher se agrade ou não. Olha o que Jesus, homem, fez com Maria, a mãe de sua humanidade. Ou seja, ali Jesus deixou claro que a missão de um homem não é agradar sua mulher ou a sua mãe. É glorificar o nome de Deus. Maria sabendo que o filho era o Messias emocionalmente típico da mulher esse é o vetor existencial interpretativo da vida da mulher as emoções ok? A mãe sabendo quem era o filho por que o filho veio ao mundo por que o filho tinha que ir para a cruz emocionalmente quis impedir o martírio do filho pelo pecado da humanidade? E Jesus rasga essa possibilidade de cima abaixo e diz o que eu tenho contigo mulher? Em outras palavras por que tu queres intervir numa agenda que não te diz respeito? daí pra lá eu sou teu filho daqui pra cá eu sou teu Deus aleluia daqui pra lá eu sou teu filho daqui pra cá eu sou um homem e um homem não vai me lindrar diante do cumprimento do seu destino profético e não tem como você mudar de mãe então quando eu estou dizendo que você precisa encontrar sua kriptonita eu não estou dizendo que você vai culpar sua kriptonita você vai entender que é uma kriptonita e se é uma kriptonita você tem que ter um protocolo pra evitar todo o dreno de energia que a kriptonita pode exercer em você você está entendendo? e se a sua kriptonita fosse sua esposa você não pode divorciar ou até pode mas se casar de novo está no sal então pastor minha kriptonita é minha esposa não há o que fazer concernente a descartá-la mas há o que fazer concernente ao novo protocolo que é o segundo verso que a gente vai ler aqui em provérbios também porque irmão ser agressor de mulher é resultado da mesma idolatria ser devoto a uma mulher é a mesma raiz idólatra do homem violento se manifesta das duas possibilidades ou você é um problema ou você é um devoto mas é um problema do mesmo jeito porque você não existe para a mulher você existe para Deus fui entrevistada essa semana no podcast em Brasília aí a entrevistadora o que você pode dizer como um pastor que roda o mundo pregando o que você diz para os seus filhos sobre a sua ausência nada é problema deles não é problema meu não porque Billy Graham enfrentou problemas e a filha desviou e tal eu falei assim se deu errado para a filha mais nova porque deu certo para o filho mais velho e a filha mais velha que são homens e mulher de Deus até hoje evangelizando as nações como o filho administra Deus ter estragado a vida do pai numa agenda celestial é com Deus meu amigo por que? porque se você perguntar ao filho se o seu filho está feliz porque você está cumprindo seu destino profético é outro ídolo seu filho não vai deixar porque o seu filho quer você no parquinho e tem a hora do parquinho mas não é toda hora o parquinho entende? se você perguntar para a sua esposa se ela concorda que Deus estrague você na agenda dele ela vai reclamar aí eu falei bem assim é sério que eu vou colocar a reputação de Billy Graham em xeque por causa de uma filha que passou por quatro casamentos? por que? ó ó meu pai é um mau pai por que? é um pastor dedicado a obra que bom aleluia seu pai não é cracudo seu pai não é traficante seu pai não é dono de bordel seu pai não é dono de boteco o seu pai está bem perdido está perdido dentro da obra de Deus está perdido dentro da agenda de Deus aleluia que todo homem estivesse perdido dentro da obra do Senhor porque uma vergonha é ah ó meu pai é um mau pai por que? é traficante é aí aí é aí não há o que fazer não mas você percebe? aqui eu entrei nessa agora para falar com os homens de Deus que estão aqui pastores e líderes é uma kriptonita que a gente fica nessa meu Deus se eu for demais minha esposa reclama eu falei bem assim ó mulher em Eva nasceu para reclamar o sobrenome de uma mulher que se dedica a Eva é insatisfação a mulher é um poço de insatisfação e ingratidão ah aí no podcast eu falei é perguntaram para mim no Instagram pastor meu marido trabalha muito ele trabalha como vendedor em outra cidade o que fazer? eu falei bem assim agradecer né irmã porque a mesma mulher que reclama que o marido está ausente trabalhando é a mesma mulher que reclamaria se o boleto tivesse atrasado é a mesma mulher que reclamaria se não tivesse fralda se a geladeira tivesse vazia então seja homem e não peça permissão para isso se você está consciente em Deus consciente em seu chamado consciente em sua responsabilidade seja um homem não peça permissão para isso aleluia amém 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 gostando ou não você tem que cumprir o seu chamado e o seu dever eu falei agradeço irmão você tem um marido trabalhando e se ele estivesse dormindo até o meio dia não olha vou trabalhar não tá só para ficar presente para te ajudar a lavar prato a lavar louça a trocar fralda a reclamação seria a mesma então qual é a nossa kriptonite o que tira a nossa força o que tira o nosso foco o que tira a nossa energia por que acho que é o eu diria em pireção né considerado pastor dos pastores já foi para a glória há uns 5 7 anos atrás ele fala sobre a dificuldade que nós cristãos temos para os pecados sofisticados então quando se fala de inimigo nós sabemos quem é ok mas quando se fala de um falso amigo às vezes é dentro do nosso ciclo ou dentro do nosso lar que pode estar o inimigo Jesus Cristo disse o que olha talvez os inimigos do homem sejam a sua própria casa e o que é um inimigo um antagônico não é um ato de maldade mas um simples ato de preservação olha só Pedro com o senhor é um antagônico foi chamado de satanás e a gente choca né os emocionados os evangélicos emocionados de não pastor Jesus falou com a influência espiritual que dominou Pedro não 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 o senhor falou com Pedro chamou Pedro de satanás que a palavra usada ali é o opositor ou aquele que se opõe aquele que é antagônico aquele que coloca um muro no cumprimento do teu destino profético então Pedro era para Jesus naquele exato momento uma criptonita uma pedra de tropeço um muro um obstáculo alguém que estava impedindo Jesus de cumprir o seu destino satanás você não pensa nas coisas de Deus mas nas coisas dos homens ou seja autopreservação é coisa dos homens e não coisa do senhor o senhor quer lascar com você na agenda dele aí vem um bom amigo dizendo se preserve e a gente é mesmo né mas voltando aqui ao verso uma esposa virtuosa coroa de honra seu marido olha que que coisa fantástica porque para ser um homem você precisa de relações que te retroalimentem e não apenas de relações que drenem sua decisão você é um homem e o que o homem faz gera paz e gera paz fazendo o que? trabalhando sendo bom homem sendo honesto sendo bom cidadão fazendo seu dever público fazendo seu dever na casa do senhor ok? então são relacionamentos drenadores e tudo bem e tudo bem existir porque quando o homem exerce a sua missão ele exerce essa missão para suprir necessidades então quem está recebendo essa necessidade é um um sugador um dreno e tudo bem mas não 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 você não pode admitir que todas as suas relações sejam um dreno porque para ser um homem você precisa ser retroalimentado a mulher exemplar a mulher virtuosa é a coroa do seu marido no mínimo alguém está reconhecendo e retroalimentando sua existência sua missão sua consciência em Deus o que você está fazendo então você precisa ser intencional Jesus era intencional eu sempre pontuo isso em algumas mensagens uma multidão que não discernia a mão direita da esquerda mas às vezes ia onde Jesus estava porque tinha multiplicação de pão e de peixe ele deixou claro isso vocês não me seguem por causa da verdade vocês me seguem porque tem comida depois do culto depois da evangelização mas ele não aceitou que essa multidão entrasse na intimidade dele porque a incredulidade também vem pelo ouvir Paulo fala em romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra a incredulidade também vem pelo ouvir e ouvir pela palavra errada então a multidão ele diz Jesus por que você fala por meio de parábolas para vocês não entenderem está lá no evangelho eu não quero que vocês entendam por que? cara vocês só tornam a paciência vocês só querem debater teologia e não querem ser transformado por elas é aquele tipo de gente para cada solução nove problemas quem não tem essa essa kriptonita na sua vida entendeu? e o que é uma boa pessoa uma boa influência uma pessoa que te leva para frente para cada problema nove soluções nove possibilidades olha por aqui olha por aqui olha por aqui vamos vamos aqui vamos aqui vamos acular não o oposto a gente tem que não evitar porque quem vai dizer para você só se cercar dos melhores é o coach mas você é um homem de Deus e o homem de Deus é um evangelista eu só estou dizendo o que? que tem pessoas que você só fala com elas de maneira macro de maneira coletiva por exemplo para quem é pastor se entre as ovelhas você tem uma kriptonita não deixa ela entrar no teu gabinete dificulta a vida dela só fala contigo pregando então ouve o que eu estou ensinando enquanto eu prego mas eu não vou te dar nem meu gabinete de tão ruim que você está sendo de tão sugadora de energia que você é mesmo que você não diga essas palavras né que eu estou falando com você com a pessoa você vai falar de uma é romantizar falar de uma maneira mais elegante Jesus fez isso a multidão eu falo de maneira enigmática e depois ele selecionou 72 evangelistas que enviou de dois em dois para pregar o evangelho mas também não era todo mundo digno da confiança do ciclo íntimo aí depois ele seleciona 12 apóstolos entre um traidor e entre os 12 ele seleciona 3 que ele considerava mediante a imaturidade de todos os menos imaturos que foi os 3 que ele deixou permanecer quando ele ressuscitou uma menina que ele afirmava que estava dormindo e não estava morta permaneceu o pai e os 3 e entre esses 3 selecionou um que ele que Pedro chamou de discípulo amado e tinha fora desse ciclo ministerial um amigo que era Lázaro se isso não é inteligência emocional e espiritual eu não sei o que seria qual o recado que ele está mandando para nós ame todos mas não se relacione com todos porque alguns são a sua criptonita então se precisar de você ajude pessoas mas não esteja apaixonado por elas ao ponto de levá-las para sua intimidade se não elas vão matar você quem aqui é bombeiro me ajude se eu estiver equivocado falaram que um dos códigos do bombeiro é afogamento um bombeiro não pula enquanto a pessoa está se debatendo ele espera a pessoa desacordar vai lá puxa a pessoa e faz todo o protocolo de reanimação porque se o bombeiro pular enquanto a pessoa se debate a pessoa nervosa porque está se afogando se afoga e afoga o bombeiro os dois morrem então é disso que eu estou falando entendeu isso aqui exemplificou o que é criptonita se você achar que o amor evangélico que o amor masculino não deve ter protocolo se relaciona com todo mundo e as pessoas vão continuar te afogando e vão continuar impedindo você de chegar ao lugar que você tem que chegar ou os próprios críticos o Stan Churchill falou se eu tiver que parar para tacar pedra em todo cachorro que late eu não cumpro o meu destino a mulher virtuosa é a coroa de honra ou coroa de honra seu marido o oposto é verdade para alguns de nós a de procedimento vergonhoso é como câncer em seus ossos não deve ser algo bom isso aqui e você há de concordar comigo quem aqui é casado tem uma mulher evangélica tem dados momentos do comportamento da sua esposa que te deixa tão impactado negativamente falando zonzo que você duvida que você está ouvindo aquilo não acredito aí você fica ali naqueles segundos refletindo e perguntando se você apazigua é uma esponja em Cristo para absorver a ofensa ou você vai fazer o seu Adão acordar e dali em diante um grande problema vai acontecer baseado na bondade inata da mulher é que a hermenêutica pastoral sobre o pecado original está extremamente equivocado as pessoas e o feminismo hoje também entrou na igreja supõem que Eva pecou porque Adão se omitiu olha que atenção você tem que ter se a sua esposa é a sua criptonita ela não está fazendo o que ela faz por causa de ti ela está fazendo o que ela faz por causa da natureza adâmica nela se o primeiro se Eva pecou como diz Paulo Atimóteo primeiro a mulher pecou primeiro é o que está escrito em uma das epístolas de Paulo Atimóteo ok se Eva pecou porque Adão não vigiou a Bíblia a Bíblia também afirma que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz comete pecado omissão também é pecado então o pecado original não seria a desobediência do fruto seria a omissão de Adão mas Eva não pecou porque Adão se omitiu Eva pecou porque quis pecar e Adão estava absolutamente do lado ou junto ele não chega depois por que pastor Anderson porque a Bíblia também afirma no Antigo Testamento que a rebelião é como um pecado de feitiçaria então converse com o marido afrontado pela esposa assim como converse com o pastor afrontado pela ovelha o impacto é tão grande que você fala não, não está acontecendo porque uma coisa é o confronto ele existe em todo tipo de relação e tem que existir ok afronta não você não pode afrontar um pastor você pode confrontar um pastor afrontar não você pode confrontar um marido afrontá-lo não então na minha hermenêutica Adão estava aqui perplexo tem um apócrifo católico chamado Eclesiástico capítulo 25 ao 27 meu amigo se tu lê e a própria queda descrito lá em Gênesis 3 na King James ela ilustra exatamente a minha hermenêutica de toda a situação e porque a mulher pode se tornar uma criptonita na vida do homem a King James traduz a queda assim e você continuará tentando comandar seu marido e ele te dominará então por que essa problemática homem e mulher porque há desde o primitivo um vírus pecaminoso na mulher no qual ela também quer o comando e o homem vai rejeitar que a mulher tem um comando em duas opções ou ele se reconecta com o criador e cumpre seu destino e agora ele sabe lidar com a rebelião de sua mulher como Cristo lida com a rebelião da igreja ou ele vai se tornar o típico machista que a sociedade conhece é um agressor de mulher é assim o seu revide se a mulher quer controlá-lo manipulá-lo seduzi-lo para presenteá-lo com o sexo ele vai lá esmaga a mulher literalmente em Cristo a possibilidade é outra a gente detecta que nem convertida a rebelião primitiva do casal se afasta do ser humano o homem em Deus vai ter que ter protocolos para poder lidar com isso porque como pastor já testemunhei inúmeras vezes as mulheres reclamam 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 dos homens que tem quando esses homens se convertem parece que parte delas agora começa a aproveitar da bondade que a conversão deu para o marido sabendo que o marido não vai reagir mais como ímpio que agora ele tem temor de Deus ele lida com a situação agora no casamento mesmo ficando perplexo e ele conta até mil ele sofre o dano sai pela tangente porque isso aqui não pode mentir a bíblia não pode mentir a esposa virtuosa coroa seu marido de honra e a de procedimento vergonhoso é câncer é isso quando a nossa esposa lida mal conosco na questão do respeito do reconhecimento da consideração você concorda comigo que você quase adoece por dentro há um abatimento tão profundo no teu ser que tu não tem energia para o dia tu não tem energia para o trabalho para a adoração para o trânsito qualquer coisa o seu comportamento explode porque cortar o seu pavio desde o seu templo que é o seu lar e como eu disse como você não pode escolher outra mãe e não pode escolher outra esposa ao reconhecer a kriptonita você sai do raio de alcance dela sua mulher desvirtuou você levanta e sai desvirtuou no quarto você levanta vai assistir um jogo na sala desvirtuou na sala você diz ah eu vou dar uma corrida ali vou ali na academia vou andar de bicicleta vou sair de moto vou sair de carro vou para a igreja vou orar vou fazer alguma coisa mas se você ficar no raio da influência da kriptonita ela vai adoecer você por dentro como um câncer destrói o organismo humano porque se a gente não aprender a colocar os protocolos é como se a gente começasse a criar um gatinho bonito que não se parece com gato típico mas a gente diz que lindinho eu achei que era um gato mas está crescendo ficando meio robusto aí você está criando uma onça uma jaguatirica um leão entendeu aí daqui a pouco o lanchinho vai ser você e não o petisco que você deu quando era um bebê entendeu então às vezes a gente está criando um problema que futuramente vai nos devorar ah por que meu marido é crente a gente tem sentado e lamentado de inúmeros problemas é assim com um empregador crente é assim com um pastor que é bivocacionado imagina o problema do pastor que é pastor e tem uma empresa e emprega os irmãos e começa a ter problema por causa disso aí o pastor quer dar uma dura quer fazer uma demissão e agora no trabalho os irmãos querem espiritualizar a questão dizendo uai você está pegando pesado ou você quer me demitir porque você é mas você não é pastor mas você não é crente não deveria estar trabalhando como crente é dureza e a gente tem que fazer o que detectar pegar as más experiências para nos amadurecer para a gente com maior facilidade aprender a detectar as kriptonitas logo de cara e as vezes a gente já detectou mas a bondade inata do novo nascimento faz a gente criar a onça que vai nos devorar não eu vou domesticar a natureza da onça não vai não vai então você casou com a esposa onça não dá para separar mas dá para botar uma grade de vez em quando falei hoje no almoço um princípio que eu não ouvi do pastor Luciano Subirá mas disseram que ele tem não me ameace de divórcio se não rompo na hora pastor se o senhor não mudar isso eu vou sair da igreja ele disse pode sair agora sai agora pode tirar do hall de membro da igreja vai embora ele falou e eu aplico isso a tudo amizade tal não sei o que aí voltando a dizer não dá para fazer no casamento nem com a mãe mas é um bom protocolo porque manter esse tipo de relacionamento drena a nossa energia é tóxico faz a gente ficar pisando em ovos ovos se eu não fizer o que a pessoa quer a pessoa constantemente vai ficar me ameaçando e quando é no casamento como a mulher tem o que nós queremos aí a gente cede com maior facilidade talvez está criando um monstro porque uma mulher que tem que ser paparicada constantemente é uma mulher que vai fazer requisições a você que pode te impedir de obedecer a Deus e agora a mulher virtuosa coroa de honra a seu marido segundo verso que nós vamos ler está em provérbios ainda capítulo 31 porque vamos lá o que é um homem que não consegue ser constante em um relacionamento é um cara de alma ferida que está querendo encontrar uma mulher que consiga corresponder a sua identidade masculina não é simplesmente uma tara falamos sobre isso de maneira universal a gente passou o trator no problema da imoralidade masculina na igreja evangélica todo problema sexual moral na igreja a gente já diz foi o homem então a gente já sabe que o homem é o produtor da maioria dos problemas mas a gente agora não está sentando para avaliar a situação pessoal de cada situação e se aquele irmão está sozinho no pecado dele ou acompanhado é disso essa noite que se trata a tua criptonita está junto contigo no teu pecado se tu tem um amante e está aqui hoje ao concluir que existem criptonitas na sua vida não te justificando não passando no pano em você mas deixando claro que talvez você não esteja sozinho no seu pecado a tua criptonita te levou para ele tem esposa que só nega sexo ao marido ou negocia com ele você faz aquilo eu te dou sexo e a gente aceita como um cachorro faminto isso não é casamento porque sexo é plenitude sexo é tão espiritual que 1 Coríntios capítulo 7 Paulo diz que nem o marido nem a esposa deve sonegar o outro a não ser por um curto período para o propósito de oração e jejum e rápido para que satanás não os tente aí ele afirma o corpo do homem não pertence mais a ele e o corpo da mulher não pertence mais a ela então aceitar que a tua esposa use a vagina dela para negociar contigo favores é prostituição você está é uma prostituta gospel é duro mas é realidade você está pagando para ter sexo com a mulher que você fez uma aliança no altar isso é prostituição eu vou ter que comprar uma roupa nova para você para você transar eu vou ter que comprar um perfume novo eu vou ter que comprar uma geladeira nova para você ceder eu vou ter que ceder aos paparicos da tua parentela para tu poder me respeitar como homem e me dar o leito conjugal aí a maioria dos homens como um cachorro faminto atrás de um osso vai e faz esse tipo de negociação com a esposa uma prostituição idólatra e não é casamento então tem esposas no pecado que não estão sozinhas o marido levou elas até lá o marido levou ela até o colo do amante mas tem homens que estão em pecado que a esposa entregou ele e a amante e a gente como igreja precisa avaliar isso no individual de cada um tem homens evangélicos que estão na pornografia porque a esposa evangélica está se comportando de uma maneira demoníaca e odiosa como essa que eu narrei aqui homens bons dominados por esposas evangélicas governadas por Jezabel que quando elas impõem o terror até homens de Deus se deprimem e correm para se esconder dentro de cavernas homens guerreiros como o profeta Elias que executou quase mil falsos profetas de Baal e deprimiu tremeu diante de um whatsapp de uma mulher sem propósito e só um homem convicto em Deus como foi Jeú lembra? já leu essa passagem? então o silêncio de Acabe o amedrontamento de Acabe marido de Jezabel dá voz a Jezabel Jezabel só fala quando ela gerou um homem silenciado amordaçado e a tragédia acontece Jeú não um dos oficiais do exército do Senhor em Israel mas está escrito lá está escrito na palavra de Deus quando Jezabel soube que Jeú estava vindo primeiro veio o filho como mensageiro Jeú Jeú a tua visita é de paz aí o homem de Deus ereto convicto e assertivo disse pode haver paz em Israel enquanto tua mãe é viva em suas idolatrias mas está escrito também na palavra de Deus que no sobrado de Jezabel ela estava tomando banho se vestindo se maquiando e se perfumando porque ela contava que todo homem é escravo de uma vagina e de um bom perfume e o homem de Deus chega e diz joga essa desgraçada daí e os eunucos jogaram ela de cima para baixo e passou os carros e os cavalos e esquartejou a desgraçada mas o espírito rebelde dessa mulher formou o próprio feminismo que é um tipo de vingança contra o masculino contra o pai e contra Deus inevitavelmente essa influência toca a sociedade toca a igreja e toca os nossos lares e o que nós iremos fazer com isso como homens de Deus redimir redimir o problema mas não dá para redimir como um fofinho sem protocolo mas um homem posicionado viril com protocolo minha esposa problema nesse quesito problema seu mais importa agradar a Deus do que a você tá bom então lide com a sua frustração tô saindo porque as mulheres evangélicas não estourando pra que homens evangélicos se santifiquem sim ou não aí quando eles santificam e diz agora eu tô obedecendo a Deus aí vem um novo protocolo mimizento querendo atrapalhar os homens evangélicos de cumprir o seu destino familiar ministerial social então a gente precisa decidir o que a gente vai fazer porque querido irmão a sua criptonita tá te levando a idolatria porque a frustração é que leva um homem pro pecado o que leva a mulher pro pecado falta de afetividade de amor de ternura de cuidado específico detalhista da mulher a segurança a proteção ok e o que leva um homem ao pecado desonra desrespeito falta de reconhecimento falta de consideração um homem sem isso é um homem frustrado os poetas urbanos cantaram isso né frustração maquina de fazer vilão mil fita eu vou enlouquecer e o pior diz assim quando me vê um homem desonrado é um homem frustrado um homem frustrado vai ser empurrado para o pecado um homem no pecado vai se tornar um idólatra e o idólatra vai se tornar o prisioneiro da agenda da morte por isso que eu tô dizendo pode ser que você não esteja sozinho em seu pecado então você precisa se libertar das amarras da kriptonita assim como o super-homem fez drenam a força dele aí a gente fala pô agora perdeu agora deu tudo errado para o super-homem aí ele vai renovando 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 a energia daqui a pouco bum rompeu com aquele cativeiro que a kriptonita gerou para ele e é isso que temos que fazer porque essa alma masculina ferida se amedronta e essa alma amedrontada ofendida vai buscar o escape e o escape é o pecado e o pecado como escape vai gerar tantos outros abismos e qual é a boa notícia todos nós passamos por isso nenhum de nós aqui está isento passamos alguns estão passando e alguns vão passar e quem não reconhece é desonesto a tristeza nos leva para o pecado a tristeza que o outro nos gerou a decepção que o outro nos gerou há 20 anos atrás evangelizando numa praça encontrei um cara crente médico mendigo conversamos cultuamos ceiamos na rua e eu falei cara porque que você está na rua minha esposa acabou com o meu psicológico acabou com o meu dinheiro me traiu o cara enlouqueceu ou seja ele não está na rua sozinho ele está na rua com todos os fantasmas que o câncer em seus ossos gerou nele mas inevitavelmente como o feminismo inocentou a mulher ninguém vai responsabilizar a mulher no processo de adoecimento desse marido que foi pra rua enlouquecido sendo um médico não tem crime pra isso entendeu não tem crime pro ambiente que a esposa gerou pra adoecer o marido que reagiu de maneira demoníaca estúpida ou agressiva ninguém se importa mas Jesus se importa e nessa noite eu estou aqui pra dizer que Jesus se importa e é tão magnífico o que eu estou pregando que a Bíblia vai afirmar que Jesus é o justo juiz e o advogado ao mesmo tempo então você precisa pegar as suas razões o seu cativeiro o seu problema que você gerou ou outros geraram pra você e se colocar adiante de Jesus e Jesus numa dualidade soberana está sentado no trono como justo juiz e esse mesmo que está sentado no trono é o teu advogado então o juiz está ali pra bater o martelo e dar a sentença se você é culpado ou inocente sim ou não e o que faz um advogado apresenta pro juiz todos os argumentos pra explicar o contexto da ação você está aqui irmão acorda acorda deixa pra pensar na tua esposa que tem uns caras já abatidos dizendo descobri que o meu problema é a minha esposa deixa isso pra quando acabar o culto por isso que o rei Davi não sumiu da bíblia por isso ele é um homem segundo o coração de Deus num contexto tão complexo do adultério com o homicídio e porque que ele não foi punido ou excluído ou rejeitado por Deus assim como foi Saúl o profeta foi continuou intercedendo por Saúl e Deus disse não interceda mais eu desisti Deus disse em outras palavras Deus que quer resgatar que quer amar dizendo eu não quero esse cara mas ele não rejeitou Davi porque o juiz que é o próprio Cristo e Cristo que é o próprio advogado apresentou pra si mesmo as provas do contexto de Davi e é isso que você precisa discernir nessa noite se você quer ser um homem de Deus um homem santificado um homem separado duas coisas você precisa detectar hoje três né sua criptonita não se vitimizar por causa da descoberta dela não terceirizar pela descoberta dela e agora no terceiro ponto contar com o fato que Jesus vai te julgar mas ele só vai te julgar quando ele mesmo receber as provas do teu contexto quais são os teus motivos o próprio profeta Isaías escreveu isso né vamos arrazoar vamos debater juntos apresenta diante de mim em tuas causas a presença diante de mim tem os motivos porque vamos lá qual é a ilusão de um adultério a amante e a namorada não nos trata como esposa porque qual é o drama você chega do trabalho não tem essa coroação de honra pelo contrário tem um câncer nos ossos ok aí você desgasta tanto dessa desonra que você vai pro colo de uma namoradinha você vai pro colo de uma amante porque amante não cobra amante não xinga amante não derrama 50 problemas de uma vez no seu colo chama de benzinho te agrada te paparica mas qual é a grande questão case com amante que ela vai se tornar uma nova esposa e você vai começar a viver os mesmos ciclos de problema que você tinha no outro casamento ou seja mudar de mulher não resolve teu problema mudar de protocolo sim mudar de conduta sim mudar de comportamento sim porque qualquer mulher que você case não sendo um alienígena é um ser humano e um ser humano peca e te faz pecar então mudar de mulher quem aqui já mudou vai concordar comigo não resolveu o problema só mudou de sepe talvez a cor do corpo e o tamanho dele mas o problema é o mesmo porque seres humanos nascidos depois de Adão e Eva todos nós tem que passar pelo processo de conversão arrependimento e santificação e não é todo mundo que aceita mesmo sendo evangélico provérbios 31 os ditados do rei Lemuel contém esta mensagem que sua mãe lhe ensinou olha que rodapé a gente não lê primeiro a gente quando se diz provérbios automaticamente a gente acha que é tudo de Salomão mas capítulo 31 de provérbios é uma escrita do rei Lemuel inspirada literalmente nos conselhos que sua mãe uma mulher lhe deu então provérbios 31 é um ensino feminino contra qualquer tipo de mulher então provérbios 31 não é um tratado de como ser uma mulher virtuosa é o oposto é um tratado de como ser um homem virtuoso escolhendo discernindo o que é uma mulher virtuosa meu filho verso 2 filho do meu ventre filho dos meus votos não entregue sua força às mulheres vamos parar para degustar depois a gente continua não entregue suas forças às mulheres ou seja a fonte de sua hombridade a fonte de sua masculinidade não é uma mulher não é um matrimônio uma mulher está dizendo isso não entregue sua força às mulheres ou seja uma mulher está dizendo que mulheres são dreno de vitalidade dreno de energia dreno de foco dreno de propósito assim como o homem é violento e impotencial a mulher é uma reclamação impotencial é isso que ela está dizendo não entregue sua força à mulher ou seja você vai se casar com um homem não você vai rejeitar se casar com uma mulher não a sua masculinidade vai estabelecer protocolos limites cercas no próximo verso ela diz que além da mulher ser um dreno existe uma mulher pior que é não entregue sua vida às mulheres que destroem os reis que a gente pode interpretar da seguinte maneira não entregue a sua vida à mulher que vai destruir o propósito de Deus em sua vida e ela não precisa ser contra para poder ser essa mulher aqui ela só precisa querer intervir reconfigurando já está destruindo porque vamos lá vamos lá coisa que a gente não está ouvindo nas nossas igrejas ok relato de Deus sobre a maldição consequente do pecado original porque destes ouvido a voz da tua mulher porque que a gente não está ensinando isso nas igrejas qual a fonte do pecado original o que Deus disse maldita será a terra por tua causa porque tu destes ouvido a voz da tua mulher ou seja sem a existência do pecado não existia democracia só existia vamos chamar de teocracia mas a obediência conectada a providência ou a soberania de Deus ok se Deus falou não importa mais quem tem a opinião essa é a grande questão as mulheres oram para que os homens voltem ao seu propósito original amém aí os homens voltam e elas querem modelar a relação do homem com o propósito do homem com Deus sendo que essa é a fonte do problema se o homem voltou para Deus não importa mais quem fala porque Deus já está falando novamente então a gente só vai pedir a opinião de alguém inclusive da esposa se Deus não falou você está aqui mas se Deus falou passa o trator varão informe suas decisões porque elas estão comprometidas com a glória de Deus é isso que eu estou falando estou falando de canalice decisões canalhas homens mais ou menos com Deus eu estou dizendo de homens que voltaram para o propósito se você está no propósito você só informa você não pede aprovação porque não dá para você ser um homem bíblico não dá para você ser um líder não dá para você ser um pastor não dá para você ser um ministro de evangelho e agradar todo mundo se você quer agradar todo mundo desista do chamado e vá vender sorvete você vai agradar todo mundo de direita de esquerda gordo magro homem mulher homo heterossexual olha o vendedor de sorvete gente boa esse cara entendeu quem vai falar mal do vendedor de pipoca na porta da escola ninguém agora assuma a sua identidade em Deus e o seu propósito inimiga de graça meu filho filho do meu ventre filho dos meus votos não desperdice não entregue sua força às mulheres nem a sua vida aquelas que destroem os reis então ela começa botando essa primeira interrogação sua criptonita é a relação com a mulher que você tem ou a mulher que você almeja ter já é um grande problema porque antes dessa mulher chegar ou mesmo depois dessa mulher chegar o seu compromisso é a descoberta de sua nova identidade oculta em Cristo como diz Paulo e o cumprimento do propósito de Deus em sua vida essa é a sua agenda esse é o fundamento da sua existência isso é o que vai definir se você é um homem quando Paulo diz no contexto que ele diz ele está falando sobre ministério portai-vos varonilmente ou seja ser um homem bíblico ou buscar a redenção bíblica de sua masculinidade é virilidade cumprir sua chamada é algo viril cumprir sua profissão é algo viril por isso que eu dei esse exemplo se você não faz vão falar mal de você preguiçoso procrastinador mal pagador se você fizer idólatra do dinheiro idólatra do trabalho idólatra do ministério então decida cara quem você quer agradar ou que tipo de crítica você quer receber se você é proativo ou se você é omisso verso 4 próxima kriptonita não convém aos reis olemuel tomar muito vinho os governantes não devem desejar bebida alcoólica se beberem podem se esquecer da lei e deixarem de fazer justiça aos oprimidos olha um bom motivo aqui para a abstinência alcoólica sem querer espiritualizar nem satanizar o álcool porque a bíblia a bíblia não diz não bebereis ok não tem nenhum versículo não bebereis o que está escrito na bíblia não vos embriagueis então olha só entre a bíblia não proibir e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução existe um intervalo que um menino não quer descobrir não quer cumprir ok porque a verdadeira santidade não é aquilo que a bíblia proíbe é aquilo que a bíblia não proíbe mas você se absteve por causa de um entendimento superior por causa de um propósito superior e o menino fica pode isso pode aquilo ah os caras vão no meu instagram pastor o que você pensa sobre tatuagem é pecado aí eu entro no instagram do cara casado dois filhos três filhos aí eu falo que canseira quase salomão em eclesiastes sabe aquele pessimismo que canseira cara tu casou cara tu fez filho cara e tu volta pra uma posição fetal a esse nível e pior dependendo do que eu responder não sendo teu pastor local tu vai enfrentar tua igreja local teu pastor local baseado numa informação online que um pastor deu aí ele chega na igreja dele uma tatuagem Jesus Cristo é o Senhor aí aí os irmãos assim e aí irmão tô entendendo nada não pastor Andres falou que eu posso menino é engraçado é engraçado mas a maioria dos homens evangélicos está assim porque falta de propósito o propósito traz o nível de maturidade na vida do cara a pergunta não é se ele pode a pergunta é qual o propósito disso na minha vida sobre qualquer coisa como essa decisão sobre esse assunto vai reverberar em minha vida pra com o chamado de Deus na minha vida na minha igreja local na minha cidade no meu contexto e no reduto da minha responsabilidade essa é a pergunta de um homem que amadureceu cara não é uma pergunta se pode ou não pode porque os caras vamos lá o pode ou não pode os caras vão na minha caixinha quando eu abro pra perguntar se ejacular no rosto da esposa é pecado olha a pergunta dos caras e tudo isso é a resposta do homem em posição fetal que não amadurece não se responsabiliza e ele quer um tutor pros absurdos que ele quer praticar aí eu como sócrates e Jesus respondo fazendo perguntas é a melhor maneira de você expor pra um estúpido que ele é estúpido pro menino que ele é menino é você responder fazendo uma pergunta aí a pergunta que eu faço pros caras você quer ejacular no rosto da sua esposa porque você a ama ou porque o pornô te fez herdeiro o que você quer fazer é por amor ou por herança pornô minha esposa eu te amo tanto que eu quero ejacular no seu rosto ou você mesmo convertido carrega em sua psique em suas memórias afetivas e sexuais os quadros mentais dos seus antigos vícios em pornografia e você acha agora que a sua relação conjugal oficializada por um sacerdote religioso e pelo cartório te dão a permissão de praticar o pornô dentro do teu casamento é assim que o homem trata porque imagina que absurdo por que você está fazendo isso comigo o pastor Anderson falou que eu posso então eu não sou tutor da infantilidade de um homem voltando ao a bíblia não proíbe beber a bíblia proíbe embriagar o que existe nesse intervalo honra adoração responsabilidade cuidado do fraco responsabilidade entre não não proibir beber e embriagar existe o que o menino não quer o que é pastor Anderson responsabilidade porque vamos lá John Piper que é um pastor batista norte-americano que eu assino o que ele pensa sobre o álcool no século 21 a bíblia não proíbe não é pecado Jesus não transformou água em tangue é vinho mesmo ok mas pelo tempo histórico que nós estamos inseridos o álcool sempre aponta pra um lugar onde o álcool na bíblia não apontou então eu prefiro me abster e recomendo que vocês se abstenham é um bom conselho entendeu não satanizou não espiritualizou só elevou a responsabilidade apostólica do homem que amadureceu se eu sou um homem maduro eu sou o irmão mais velho se eu sou o irmão mais velho eu tenho que cuidar da casa enquanto meu pai está ausente então eu recomendo a vocês que não façam assim como essa mãe então ela diz não é típico dos reis desejar muito vinho ela não proibiu assim como Paulo a Timóteo carta de Paulo a Timóteo 1 Timóteo 3.1 vai falar dos atributos pastorais como eleger diáconos e presbíteros já leu né quando começa o diácono começa uma lista de prerrogativas de atributos entre elas não pode ser dado a muito vinho ou seja não há proibicionismo a interpretação a hermenêutica correta e madura do texto não proibiu e contou com o uso moderado da liberdade para com o álcool quando vai para o presbítero muda a ordem não seja dado a vinho João Batista nunca vai colocar bebida forte na boca Antigo Testamento profeta nunca colocará bebida forte na boca então assim ó Jesus não tem o texto que diz que ele bebeu mas há o texto que ele foi acusado de beberrão Paulo recomenda a Timóteo a purificar a água que não tinha tratamento e saneamento como hoje a misturar a água que ele bebia com um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades no estômago então vários reciclos que fomentam o mesmo assunto que podem levar o líder o pastor o homem evangélico a uma maturidade interpretativa para responder convém se convém responsabilidade se não convém responsabilidade se convém para ti recomendação a você falo como homem não é mandamento nunca administre essa liberdade publicamente porque você é o irmão mais velho então como o irmão mais novo vai interpretar a liberdade do irmão mais velho em qualquer ambiente da cidade sigo no conselho nunca administre essa liberdade em um bar porque as reverberações de um bar são diferentes da reverberação em um lar em um bar se você passar do limite e você pegar o volante você já infringiu Romanos 13 está em pecado e está cometendo crime ok segundo ponto da sua embriaguez em um bar de uma briga um assassinato um passar a mão na bunda de uma mulher casada qualquer coisa pode acontecer então se convém para ti administra a tua liberdade em um lugar de segurança porque se passar o limite caiu no seu sofá e lá fica é outra criptonita porque tem aqueles não pode o que a Bíblia disse o que a Bíblia não proibiu tem homens que estão proibindo mas também tem os que podem tudo e os dois extremos estão impedindo uma maturidade masculina é uma criptonita criar dogmas e doutrinas que a Bíblia não autoriza impede os homens de amadurecer porque proibicionismos não formam homens o que formam homens eu tenho um pastor amigo meu que é condenado nesse Brasil afora de autorizar a bebida alcoólica mas é mentira ele diz não passa um litro de álcool na minha veia por ano é mentira é um falso testemunho mas o que ele faz chega o irmão na igreja e o irmão diz que bebe aí o pastor fala então tá bom terça-feira é culto de homens e chega na mesa dos homens bacon churrasco puxa a cerveja bota na frente do irmão e diz beba na minha frente beba como homem você vai beber na sua igreja na frente do seu pastor e se você beber como menino você vai levar um capote vai levar um salve como a gente diz na rua então olha só eu eu largaria porque eu não queria levar um salve de um pastor com a mão grande igual esse meu amigo tem porque o que atiça o tesão evangélico proibicionismo não autorizados pela bíblia parece que a safadeza aumenta não pode não pode não pode não pode e tá todo mundo fazendo na surdina então o que a gente tem que fazer não é proibir o que a bíblia não proibiu é ensinar o que é verdadeira santidade em cristo aquilo que eu falei agora o que a bíblia não proíbe a gente amadurece tanto através da pregação e do discipulado que o cara fala ah não quero mais perdeu a graça porque só tinha graça quando era proibido agora eu posso? quero não tira o poder porque o poder do pecado é o ídolo é a carne e o proibicionismo sem a regeneração sem a atuação da palavra e do espírito santo não muda a natureza por isso a idolatria política porque que a gente idolatrou políticos conservadores nos últimos cinco anos pecando contra o fundamento do evangelho a política não toca a natureza humana essa é a grande questão pegue poder e dinheiro e dê um cara de esquerda ele vai virar um demônio pegue poder e dinheiro e dê um cara de direita ele vai virar um demônio a gente está idolatrando a possibilidade de eleger políticos de direita que nos defendam mas a gente não está contando com o fato que não há um bom nenhum sequer a natureza humana ou seja a política não vai chegar ao nível de fruto que o evangelho chega por isso concordo com Calvino ao reconhecer que o livro de Romanos é o livro mais importante da sagrada escritura porque é o livro da igualdade das desgraças é lindo entendeu todos pecaram destituídos estão na glória de Deus ao igualar as desgraças ele unifica o redentor e a redenção mas hoje a gente está focado mais nos proibicionismos eu gosto muito e sempre replico uma frase do Chesterton teólogo católico sobre o álcool ele diz nunca beba por estar triste somente quando estiver feliz é um bom princípio você levar você acha que não é um problema para sua fé não atrabalha sua comunhão com Deus porque triste vai te levar a outros abismos feliz é você está comemorando o aniversário de casamento com a sua cremosa no resort no seu quarto ninguém vai ver ninguém vai saber os dois ficaram mimadinhos e vão ter uma boa noite acabou é você ela o vinho e Deus ah levei uma gaia cerveja vai acabar mal vai dar muito ruim entendeu ah meu político perdeu olha que depressão a gente entrou eu entrei 2022 entendeu eu fiquei três dias de cama da pressão espiritual da desgraça que 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 estava os ares do nosso país da energia que nós depositamos na possibilidade dessa desse escudo protetor por meio da política conservadora aí foi frustrada a nossa possibilidade fiquei de cama teve pastor pregando no domingo lá do abra sua bíblia tamanho tristeza abra sua bíblia no capítulo tal versículo tal é bronca é bronca é bronca porque a mãe de o rei lemuel deixou claro no conselho se a gente for dado ao vinho sem protocolo ele será para nós uma criptonita que nos impede a prática da justiça porque ela diz assim a bebida no verso que a gente vai continuar lendo verso 6 ela diz o álcool é para os que estão se perdendo e o vinho para os que estão amargurados que bebam para se esquecer dos seus problemas ou de sua pobreza e não se lembrar de suas dificuldades que não é o nosso caso se nós estamos em Cristo então o conselho da mãe está dizendo se você se entregar o álcool ele vai ser uma criptonita que vai tirar de você o discernimento ao ponto que você não consegue enxergar mais o problema que resolvido glorifica o teu Deus e honra o teu nome e o nome do teu povo que é a igreja então um cara embriagado é um cara vadio Mateus capítulo 24 no finalzinho início do 25 onde o senhor vai falar sobre a justiça do reino praticada e omitida que deu acesso ou restrição a certos grupos no descanso do pai no fim de Mateus 24 ele diz o dono da casa ou o proprietário da casa viajou deixou seus bens sobre o cuidado daquele que deveria dar alimento aos seus irmãos no tempo devido eu chamo isso de irmão mais velho porque nós prosperamos crescemos porque o nosso crescimento a nossa prosperidade a nossa maturidade nos torna irmãos mais velhos cuidando dos irmãos mais novos mas está escrito lá em Mateus 24 que contando que o seu senhor demora a voltar começou a espancar seus irmãos comer e a beber com os bêbados o que é isso? se você perder o seu propósito e deixar de nutri-lo a criptonita vai embriagar você então não precisa ser uma embriaguez literal o simples fato de achar que Jesus está demorando você vai para uma vida sem propósito como se você estivesse bêbado o maranata já não causa temor nem expectativa você virou um vadio um vadio que quer espiar a sua culpa somente no domingo da ceia ele vive para satanás 29 dias do mês na semana da ceia ele fica menos atribulado no sábado que antecede a ceia ele pede todos os perdões possíveis para poder cear no domingo você está sendo um vadio porque isso é viver disso isso é sobreviver mas o evangelho de João capítulo 10 diz que Jesus afirmou que veio trazer vida e vida em abundância isso não é vida em abundância aí para encerrar a mãe o conselho de Lemuel aponta o destino profético do exercício da verdadeira hombridade meu filho primeira kriptonita não dê sua força às mulheres segunda kriptonita não dê sua força às mulheres que destroem reis terceira kriptonita não se entregue aos vícios como um vadio porque o vício diminui seu discernimento o vício seja ele qual for jogo futebol sou flamenguista mas você perguntar eu não sei a escalação do meu time eu só sou torcedor em final ah o flamengo foi para a final aí eu sento para assistir graças a Deus por isso sabe por quê porque eu já desmaiei meu irmão com a tijolada por causa de futebol são paulino ele peguei um tijolo meu amigo e desmaiei o camarada entendeu aí em Cristo o que a gente faz crucifica nossos ídolos então o ídolo ele bestializa você embrutece você infantiliza você você quer pior menino que um torcedor de torcida organizada agressivo contra a outra torcida como se estivesse nas antigas arenas de Roma que estupidez existencial é essa não tem família não não tem boleto para pagar não tem esposa puxando cadeia por causa de futebol sou motociclista motociclista tem motoclube que é inimigo estou com 43 anos eu vou comprar uma moto para viver brigando o motoclube é inimigo do outro se encontrar na estrada ou numa festa vai dar briga por favor os cabelos que eu não tenho estão ficando branco vou fazer 44 anos agora em janeiro sério mesmo então qualquer vício embrutece idiotiza infantiliza o homem impede ele de cumprir sua identidade em Deus seu destino profético em Deus então os conselhos foram excelentes primeira criptonita não entregue sua força às mulheres segunda não entregue suas forças às mulheres que destroem reis a terceira não se entregue aos vícios porque eles anulam as virtudes anulam os frutos do Espírito Santo e aí ae 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 Obrigado. O tesão dura só uma noite, o arrependimento vem pela manhã. Porque eu expliquei ontem na pizza, na hora do tesão, não tem essa assim, por que você fez isso, cara? Você não lembrou de Deus, você não lembrou da sua esposa, dos seus filhos? Na hora do pecado, não se trata de temor de Deus, não se trata de amor à família, não se trata de amor ao casamento, à esposa, aos filhos. Na hora do tesão, nós voltamos ao suposto darwinismo, a gente vira animal. Não há reflexão no tesão, não há reflexão no instinto, só a vontade de devorar a presa. Mas depois que a gente devora, a gente fala, a seta inflamada que Paulo diz, cai, a gente fala, o que eu fiz? Entendeu? Porque toda influência maligna está antes da gente pecar. A gente pecou, a influência cessa e a gente cai em si, como filho pródigo, caindo em si. Então ele estava lá, me dê minha parte da herança, sabe? Marxista, liberal, sexo livre, legalize já e foi para as raves com o dinheiro do pai, entendeu? Todo influenciado pelo maligno, no meio dessa jornada, caindo em si. A influência maligna cessa na vida dele, caindo em si. E é isso que um vício faz. Neutraliza a gente, cauteriza a gente, anestesia a gente. E último conselho, que não é uma criptonita, mas é a conclusão de ter colocado protocolos para a criptonita. Porque, ao falar que a gente não deveria dar força às mulheres, dar força às mulheres que destroem reis e não se entregar a hábitos não pecaminosos que podem se tornar idolatria, não houve proibicionismo. Então o filho ouviu o conselho da mãe, colocou protocolos para se relacionar com aquilo que ela pontuou e a conclusão desse protocolo que coloca cercas, limites na criptonita, se conclui no verso 8. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos? Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. Essa é a conclusão da masculinidade bíblica. Coloquei protocolos nas minhas criptonitas, aceitei minha identidade em Deus, reconheci meu chamado profético em Deus, vou cumprir, respeitando o protocolo que eu impus às criptonitas, e agora eu tenho total discernimento e a gente pode viver uma frase que eu sempre pratico. Um homem de Deus reposicionado, ele considera que todo problema é uma oportunidade de fazer Jesus famoso. Só um homem, fora dos vícios, fora da influência drenadora das criptonitas, consegue enxergar uma igreja fora da igreja. Os problemas da cidade onde ele está, ele olha e diz, aquele problema tem solução? Tem. Eu vou buscar resolvê-lo para que Jesus seja glorificado. Quando perguntarem, quem resolveu esse problema? Um homem de Deus, ele congrega ali na Batista Central. Não, então eu quero ir lá porque eu tinha uma outra ideia do que era ser um evangélico. Eu vou dar aqui o testemunho de uma das minhas advogadas, macumbeira. Foi resolver um problema jurídico com meu porte de arma. Por causa do revogaço que foi dado aí pelo novo governo em janeiro. Aí o dono do clube que eu treino falou, ó, contrata essa advogada aqui, ela é muito boa. Aí a gente falou por telefone, ela disse, já vou adiantando, sou macumbeira. Eu falei, eu não quero casar contigo? Eu quero uma advogada boa nesse assunto aqui. Não quero casar com você. Aí ela riu. Depois de um mês de relacionamento, reuniões, para montar o processo, ela falou bem assim, você é o único pastor que eu ouço. Quando minha alma está atribulada ou cansada, eu vou no YouTube ouvir suas mensagens. Aí eu calado estava, calado fiquei, só vibrando por dentro, né? E foi avançando. Venci o processo da situação. Ela chorou. Porque eu falo bem assim, imagina se tivesse perdido um homem bom como você, com tantos projetos lindos e tal, não sei o quê. Tem um mês que ela me procurou no celular, no WhatsApp, falar bem assim, eu passei aqui só para você ter consciência. Eu quero agradecer a você. Você não tem noção como o exercício, foram essas palavras, como o exercício da sua hombridade gera vida nas pessoas que estão ao seu redor. A simples maneira que você me respeita, me trata, se relaciona comigo, reconhece a minha dignidade como mulher, me escuta, levei ela num programa de entrevista que ela falou 90%. Mas eu entendi isso, entendeu? É Jesus com a samaritana, pode falar. O que eu tenho a falar dura cinco minutos, entendeu? Fale dez horas. Quando eu falar os cinco, eu, pum, fecho a equação. Ela falou, hoje no tribunal eu fui hostilizada, ofendida, diminuída, humilhada. Eu quis desistir da minha vida hoje. No tribunal me chamaram até de feia. E na hora que o abatimento veio, Deus falou comigo. Dizendo, nem todo mundo crê nas palavras que estão falando sobre você. Olha como um pastor tratou você quando você visitou o projeto dele. Ela começou a chorar. Daí, por uma possibilidade plena em Cristo, de conversão. O anzol está lá. Por quê? Um testemunho de um exercício maduro e equilibrado de masculinidade bíblica. Entendeu? Que não hostilizou, porque ela é de uma religião de matriz africana, que não a diminuiu, que não a censurou, que não sensualizou a relação, respeitou o protocolo que eu sempre respeito, como mulher, entendeu? Abraçar a lateral ou apertar a mão. E eu já mando, automaticamente, nessa sociedade erotizada, eu já mandei um recado que eu estou respeitando o espaço daquela mulher. Que eu não quero nada além do que aquele encontro sinaliza. É um encontro profissional? Só isso que eu vim tratar. É uma entrevista? Só isso que eu vim tratar. Se a gente se defender melhor das criptonitas, a gente vai conseguir essa conclusão que a mãe de rei Lemuel desejava que ele tivesse. Fale em favor dos que não podem se defender. Garanta justiça aos que estão aflitos. Fale em favor dos pobres e desamparados e providencie quem recebam justiça. E o Novo Testamento confirma as palavras. Por isso que a Bíblia é sensacional, né? Porque a gente vai dizer, ah, não foi nem Salomão, o sábio, que falou? Um versículo pode criar uma doutrina? Tiago 1, 27. E a verdadeira religião que Deus espera é você ser incontaminado do mundo, ser santo, e a mãe recomendou que o filho fosse santo. Cuidar do órfão e da viúva em suas necessidades. Olha como o Evangelho sinaliza a masculinidade bíblica. Quem é o órfão? O que não tem pai. Quem é a viúva? Quem não tem marido? Quem são os homens evangélicos? Os representantes da masculinidade e da trindade. E, para encerrar, a nossa responsabilidade é tamanha que a gente pode concluir, não doutrinariamente, mas factualmente, para que a gente se posicione como os homens evangélicos, que o governo dos céus é totalmente masculino. As realidades femininas do reino de Deus, diretamente e literalmente, igreja e Israel, as figuras femininas do reino de Deus, ok? Mas Deus pai, homem, Deus filho, homem, Deus Espírito Santo, homem, anjos, mesmo assexuados, não tem um nome feminino atribuído a eles na Bíblia, Miguel, Gabriel, arcanjos, não tem anjas nem arcanjas, porque o masculino, imitando a Deus, exercem masculinidade sacrificial. As mulheres, reagindo a Israel e a igreja, praticam feminilidade reverencial. A única possibilidade, se a sua mulher for a sua kriptonita, desse negócio dar certo, é você aceitar ser um homem pactual e sacrificial, e a mulher lidar com a Eva dela, sendo uma mulher reverencial. Se o homem não aprender a morrer em um casamento, e a mulher não aprender a reverenciar dentro de um casamento, a gente vai sobreviver, como os ímpios estão sobrevivendo. Mas a gente não vai viver em plenitude. mas que a gente seja como Cristo, não defina a nossa masculinidade a partir da infidelidade da noiva, porque a infidelidade da noiva não subverte a natureza do noivo. Então, que as infidelidades não sexuais, óbvio, de sua esposa, não anulem a centralidade da sua masculinidade bíblica. Porque é terrível, né? Se a sua kriptonita for o seu inimigo, joia, está bem longe, né? Mas se a sua kriptonita estiver perto de você, dormir na sua cama, então você não deve quebrar sua kriptonita. só estabelecer novos protocolos. Reconhecer os gatilhos que a despertam, crescer como homem para se anteceder e evitá-los, entender que há pecados nela que você gerou, e os pecados que não gerou que ela está praticando sozinha, buscar em Deus sabedoria em como lidar com eles. assim como lido com os próprios pecados de minha própria mãe. E uma maneira que eu tenho de lidar com a kriptonita, que a minha mãe é para mim, é manter-a longe de mim, cumprindo Gênesis 2, 24 e Efésios 5. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua esposa, e os dois serão uma só carne. E essa alienação é espiritual, econômica, moral e geográfica. E eu gosto muito de um dos significados da palavra deixá no hebraico, em Gênesis 2, 24, que é apostatar. Eu acho sensacional. E eu pergunto por que os tradutores bíblicos poupam tanto o povo de Deus de serem confrontados na lata. porque deixar leva alguns de nós a relevar o peso da palavra. Mas se estivesse lá, e o homem apostatará do seu pai e da sua mãe, sustiria um efeito muito mais, entendeu? Então, a Bíblia não manda, por exemplo, eu amar a minha mãe. Nenhum verso. Mas tem alguns versos que mandam eu honrar. Então, nem sempre honra vai ser o amor de ter a minha mãe perto se ela, de repente, por causa do histórico de vida, está me fazendo mal. E impedindo o meu sacerdócio masculino, familiar, e por aí vai. Então, tem meses no ano que eu mantenho perto, a maioria dos meses mantenho longe, mas todos os meses pago a prestação da casa e as compras. É uma honra. Agradeço pelo aquilo que ela fez, agradeço a Deus, mas não mantenho muito perto se não atrapalha a logística do que Deus está fazendo, entendeu? Então, por exemplo, minha mãe e minha esposa um dia brigando na minha casa, minha esposa grávida, minha mãe com a minha esposa brigando, uma com a vassoura na mão, a outra com a mangueira na mão e brigando por causa se tinha que lavar ou não uma parte lá da área da minha casa. E eu ali. O que é que eu faço agora? Sem energia nenhuma, as duas me drenando, entendeu? Eu fico do lado da minha mãe, um problema com a esposa. Eu fico do lado da esposa, um problema com a mãe. Então, o que é que eu tenho que fazer? Estabelecer um protocolo onde eu ponho as duas no lugar devido e não permito que nenhuma das duas drene minha força, porque se elas drenarem, eu me torno menos homem para o exercício da vontade de Deus para a minha vida. Mas olha só aqui, sinuca de bico, um homem de Deus com um chamado mundial tendo que lidar com a infantilidade momentânea de duas mulheres brigando por causa de uma varanda. é a mesma coisa de Jesus ouvindo uma mãe brigando sobre a disputa de qual dos filhos sentariam à direita e à esquerda. Então, Jesus querendo salvar a humanidade e dois meninos usaram a influência materna para tentar seduzir Jesus para terem posição de destaque no reino. Ai, Jesus! Eu tenho que morrer para salvar a humanidade dos pecados dela e agora eu tenho que lidar com o ego de quem vai sentar no meu reino à direita e à esquerda. Então, está vendo? Isso é a criptonita. Tem uma agenda brutal para ser cumprida e a criptonita sempre vai te chamar para algo supérfluo. A gente querendo ressuscitar mortos evangelizar perdidos curar enfermos e a liderança da igreja querendo discutir com o pastor que cor vai pintar as paredes e dependendo que cor for escolhida vai dar briga e tem família saindo da igreja. É esse tipo de criptonita. Isso é criptonita. Entendeu? O que o pastor fala? Pinta da cor que vocês quiserem eu vou pregar ali na praça. É, entendeu? Pinta de rosa pinta de vocês quiserem. Ou Atos 1,8 Olha, vocês vão ficar aqui porque vai se cumprir a profecia e o Espírito Santo descerá sobre vós receberão virtude para serem minhas testemunhas em Jerusalém em Judéia e Samaria com o fim da terra. Jesus quando que vai tomar o poder político e devolver poder político bélico a nós? Quando que vai ser restaurado o governo a Israel? Entende? Então Deus bota uma agenda brutal cristocêntrica e a gente vai para a periferia. Que político eleger? Quando que a gente vai pegar em outras palavras? Jesus muito bonito amor, perdão, misericórdia mas quando o pau vai quebrar que a gente vai pegar fuzil, espada, canhão, para devorar os inimigos e tomar o negócio de volta. Aí Jesus olha que beleza ele está dizendo vocês receberão o meu espírito para amar e evangelizar as nações. Aí um grupo dizendo não, mas eu quero matar os romanos mas eu quero tomar o reino de volta isso é uma kriptonita. O espírito zelote em alguns talvez foi essa frustração a soberania de Deus recai sobre Judas não há o que discutir mas talvez um dos principais motivos foi a frustração da alma zelote que ele tinha ele queria espada na mão de um líder político tomando o poder de volta ao povo de Deus e resgatando a terra prometida geograficamente. Aí vem o apóstolo Paulo o apóstolo abortivo dizendo Israel não é mais geografia mas circuncisão no espírito nem todo que é israelita é Israel está lá em Romanos aí quebra né é tipo assim Jesus e o apóstolo Paulo são os dois do novo testamento que diz a partir do rasgado véu não existe mais geografia santa só pessoas santificadas é isso que você precisa entender homem evangélico não tem mais lugar santo tem pedófilo na igreja católica e evangélica tem larápio tem mercenários da fé dentro da casa do senhor então não tem mais geografia santa só tem pessoas santificadas e elas são santificadas pelo entendimento do seu propósito então não há garantia geográfica mais no mundo depois de Adão e Eva que nos dê segurança seja considerado sagrado ou não não há segurança em lugar nenhum só a segurança é um coração e um caráter que foi redimido santificado refeito pelo senhor jesus e a sua responsabilidade como homem correr atrás disso não ir mais atrás de lugares sagrados objetos sagrados mas ir atrás de uma vida sagrada de um caráter sagrado de um comprometimento sagrado e evitar colocar protocolos em toda criptonita que impede você desse lugar de chegar a esse lugar de concretizar esse lugar aí sim passaríamos a ver homens melhores e a igreja publicamente respeitada porque me ofende bastante ver o nível de desrespeito que cometem contra nós evangélicos publicamente muitos imerecidos mas muitos merecidos e jesus merece homens evangélicos melhores essa é a minha ofensa e esse é o motivo inaugural do machonaria em 2018 jesus é digno de homens evangélicos melhores de homens evangélicos que não apenas entregam seus problemas a deus mas se entregam como solução em nome de deus porque vim para a igreja porque está divorciando falido quebrado doente e tudo bem porque a igreja é esse lugar de esperança e restauração ok mas foi um dia e não para sempre até a igreja seus pastores não apenas jesus merece homens melhores entendeu o cara veio quebrado aí agora prosperou e nem grato é nem a massa do pão que o refez ele fomenta a igreja que o restaurou ele não investe é um sofrimento danado nem estava na minha rota e eu vou encerrar com isso se nós amadurecermos de fato a gente vai evitar que os nossos pastores tenham no culto palavra de dízimo e oferta se a igreja evangélica fosse tomada por homens que entenderam a mensagem não só da noite mas do dia inteiro as igrejas parariam com palavra de dízimo e oferta porque o gasofilácio ficaria na entrada da igreja aí todo homem evangélico responsável geraria uma nova cultura ele chega na igreja com o envelope que ele levou no último culto abastecido coloca no gasofilácio quando ele entra ele senta no banco dele já tem o envelope aguardando ele ele pega e coloca na bíblia por que? por que? por que pastor Anderson? vamos lá pô estava tão bonito pastor agora encerrou falando de grana de dinheiro é animal sabe por que? porque um homem ele sempre investe em seus amores ele sempre investe no que crê no que ele ama e no que lhe restaura e isso é uma criptonita eu esqueci de falar disso o dinheiro é uma se não uma das piores criptonitas que temos e ela está nos impedindo de sermos homens de Deus homens bíblicos por que? ninguém na bíblia depois de Jesus foi chamado de senhor o dinheiro foi o pecado não foi chamado de senhor o diabo não foi chamado de senhor o dinheiro foi o dinheiro é a devoção da maioria esmagadora dos homens e a ingratidão material pela obra que te redime te impede de ser um homem por exemplo Jesus era tão machão que Lucas 8 diz que ele era sustentado pelas mulheres que ele curou olha o problema masculino desde sempre por que não foi os maridos das mulheres? não vou ajudar esse Jesus aí curou minha mulher não está lá escrito que mulheres sustentavam Jesus com seus bens então vamos lá para eu poder encerrar e vencer essa criptonita na sua vida meninos usufruem dos benefícios que homens geraram meninos frequentam templos igrejas e galpões religiosos que homens montaram para o usufruto das crianças barbadas todo esse dia que você teve aqui com a gente foi financiado e é financiado por homens que entenderam o seu propósito você está sentado num banco que um homem pagou no seu lugar você bebeu um café uma água e deu descarga na água do banheiro que o homem de Deus financiou financiará você está ouvindo a mensagem desde a manhã e está ouvindo essa mensagem através de um microfone que um homem financiou para essa igreja local você louvou ao seu Deus através de uma banda que tocou instrumentos que homens de Deus financiaram você está ouvindo a mensagem através de caixas de som que homens de Deus financiaram você pode estar tão morto e ser tão verme mesmo sendo um evangélico que você não consegue enxergar que o departamento infantil do domingo da sua igreja local não é financiada por você é um menino de barba é financiado por um homem que paga o lanche do seu filho e até financia a lição bíblica que seu filho aprendeu e o desenho da arca de Noé de Elias ou de Jesus que seu filho vai pintar é uma vergonha contra a nossa masculinidade meninos usufruindo do benefício do que homens construíram isso é uma criptonita sonegar o avanço do que te converteu do que te abençoou do que te santificou não te forma homem te forma verme aí parece que esses homens omissos querem imitar mais a satanás anjo destituído de sua natureza como diz Pedro se tornando demônio vivendo para rastejar e comer pó da terra aí os homens criaturas de Deus que podem se tornar filhos de Deus de acordo com o evangelho de João capítulo 1 chamados para sentar a mesa do criador estão com mais inveja do diabo do que de Jesus olha eu quero ser como Jesus ser chamado de filho e sentar a mesa não 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 eu quero viver como verme igual a serpente rastejando Billy Grand disse me dê o talão de cheque de um homem e eu provarei para ele o que ele ama maridos evangélicos que não pensam duas vezes um carro novo uma moto nova um som novo no carro um jogo novo de roda e a família frangalhos e a esposa lembrando ou implorando que ele não esqueça o absorvente e você quer ser um homem de Deus então qual a sua criptonita que te impede é você ser maduro de não se vitimizar e reconhecer a minha criptonita é essa e tomar providências para colocar um limite na sua criptonita porque como eu disse a criptonita além de te levar ao pecado forma um ídolo que te impede a obediência que te impede a plenitude que se torna um obstáculo da sua santificação do seu avanço amém nem tomei água né só se torna um homem santo aquele que exerce a auto percepção a partir de hoje se escute como eu saio triste de toda mesa que eu participo porque um homem só se torna melhor se ele começar a se ouvir então saio de uma mesa dizendo não confrontei hein cara o cara soltou aquela e eu me omiti ou caramba falei demais pequeno porque um homem de Deus sempre está na contramão como eu sempre digo está todo mundo rindo ele está calado só analisando observando ponderando está todo mundo chorando ele está na contramão rindo feliz porque está vendo o longo prazo está todo mundo rindo ele está reflexivo ou chorando ele é contracultural está a multidão indo para um lado aí ele duvida entendeu por isso que um cara como eu é conhecido como chatão por aí porque o homem comprometido com Jesus sempre está duvidando do caminho da massa entendeu está todo mundo ei aí o homem de Deus fala será peraí ô pessoal acho que é melhor esperar né ó o chatão ó o santão ó o profeta do caos entendeu não vou ó o caminho político da igreja aí a gente fala ei calma aí está virando idolatria traidor comunista já percebeu né petista calma aí igreja o homem de Deus sempre será um incômodo porque ele sempre estará na contramão do caminho majoritário do caminho da massa ele é sempre um caminho paralelo é sempre um bereano entendeu caladinho aí pergunta qual a sua opinião irmão ó não ia falar nada não mas já que o irmão perguntou aí ó pum esse é você fica de pé vamos orar ó ó ó ó ó ó Obrigado.